O candidato Neto Sambaíba do PPL está aqui com a gente, começa o dia na TV Cidade Verde, nessa série de entrevistas que o Notícia da Manhã está fazendo com os candidatos ao governo do Estado, já chegando quase ao fim. Amanhã ouviremos o candidato Zé Filho do PMDB. Bom dia, candidato Neto Sambaíba. Bom dia, Nádia. E poeta, né? Poeta também. Bom dia, Livaldo Barbosa. E bom dia, prezados amigos e encantadoras mulheres do Piauí. Ah, muito bem. Eu queria saber o que que lhe move, o que que lhe impulsiona para disputar o governo do Estado, colocar o seu nome à disposição da população do Piauí para esse cargo tão importante. Olha, eu nasci na roça e meus pais inteligentemente me botaram para estudar. E eu consegui trocar o lombo do jumento por um banco do carro, trocar uma foice por uma caneta. E hoje, o que eu tenho e o que eu sou, eu devo aos meus estudos, a meus pais, a Deus. E eu quero proporcionar a oportunidade de estudar para todas as crianças do meu Estado. Eu vejo a escola pública como um fracasso. Hoje, apesar de eu ter só estudado em escola pública. Meus netos estudam em escola pública e eu participo do conselho comunitário nas escolas de meus netos. Por isso, eu conheço o processo hoje, conheço o processo de quando eu estou indo para cá e quero fazer uma educação para as crianças do Estado do Piauí, modelo para o Brasil e o mundo. E que revolução educacional seria essa? A partir de que ponto? A primeiro lugar é pagar bem os professores. Não pode melhorar a educação deixando os professores com baixa estima ganhando um salário que não pode pagar nem uma lavandeira para lavar sua roupa. Segundo ponto, é você informatizando as escolas públicas e climatizando. Porque Teresina chega a 55 graus centígrados numa escola, principalmente na parte da tarde, dentro da sala de aula. E esse clima, ele prejudica porque afadiga o professor e bloqueia a capacidade de ensinar. Afadiga o aluno e bloqueia a capacidade de aprender. O demais é a gente atualizar tecnologicamente as bibliotecas, sejam físicas ou virtuais, e colocar quadra de esporte para a prática da juventude no esporte e para a manifestação de cultura. Cobertas de preferência, as quadras de esporte. Cobertas de preferência. E a escola no regime tempo integral tem sido defendida ou estado na pauta de candidatos também que, como o senhor, disputam o governo do Estado. Pode ser também uma saída para fortalecer o setor? É, a escola de tempo integral, ela é muito bem planejada, mas está mal executada. Por quê? Porque vive a MUC. O meu neto chega e diz assim, vou, hoje eu não joguei porque não deram bola. E não dou a bola porque não tem. São coisas tão pequenas, são coisas tão pequenas para, que faltam para o funcionamento da escola integral. Você vê que aquela aula expositiva que o professor fica de pé escrevendo no quadro e o aluno copiando, já não é mais era. Se a gente requalificar os professores e der a eles o tablet e o aluno o tablet, meu neto de 11 anos, o Johnny Amiga, ele sabe mais sobre informática do que eu, que sou técnico em eletrônica. Então, a informatização da aula é uma coisa imprescindível. Candidato, que chances o PPL, um partido pequeno, com pouquíssimo tempo de televisão e de estrutura também, tem chegar ao governo do Estado? Não, eu tenho fé em Deus que nós vamos alcançar o dia de a eleição ser decidida pelo debate, a troca de ideias. E que o debate seja feito um por tema, que eu gostaria de ver os outros candidatos dizerem como é que eles vão educar nossas crianças, como é que eles vão acabar com as filas nos hospitais, o sofrimento do hospital público, como é que eles vão cuidar da criação de emprego do nosso jovem, do nosso idoso, do meio ambiente e dizer quanto eles iriam aplicar em cada programa e de onde vir o dinheiro. Desta forma, neste processo, nós vamos proporcionar à população a escolher o mais preparado e não o mais rico, como acontece hoje. O senhor enfrenta um governador e dois ex-governadores, isso não é fácil. E 30 deputados estaduais, 10 federais e 3 senadores. Porque não tem apoio para o seu partido de parlamentares. Democraticamente, quem manda na democracia é o povo. Então, quem vai decidir são 2 milhões de eleitores. E por isso não me assusta, porque somando todo o potencial político dos nossos adversários, eu não tenho medo porque eu estudei, eu me preparei, eu tenho coragem, eu tenho paciência, eu tenho habilidade para conversar com as forças políticas eu sendo eleito e estou preparado para fortalecer as instituições, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Procuradoria, a Defensoria Pública, porque só uma sociedade forte pode querer as instituições fortes. O senhor conhece bem as finanças do Piauí para, apropriadamente, falar bem sobre investimentos na educação, sobre a capacidade de investimentos do Estado, sobre a capacidade de aumentar a folha de pagamentos, a capacidade de pagar dívidas, embora alguns candidatos defendam o não pagamento da dívida, mas isso tem que estar incluído na receita estadual. Eu nem defendo o calote lá em casa, nem defendo na casa de mais Piauí. Veja só, o orçamento do Estado do Piauí em 2014 é da ordem de 8,5 bilhões de reais. Uma média de 5 bilhões representa 60% da receita líquida que é destinada para pessoal. Isso está sendo utilizado até ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal. O que sobra de 3,5 bilhões para obras de infraestrutura e saneamento básico e outros deveres do Estado, realmente é muito pouco para um Estado que tem 254 mil quilômetros quadrados. É maior do que Cuba, é maior do que o Vietnã, é maior do que muitos países. E essa aí, então, buscar parcerias fora do Estado, quem poderia dar esse amparo? Primeiro, a Constituição tem uma capacidade de endividamento para o Estado, da ordem de 200% sobre o valor desse orçamento. Imagine que eu, governador, queira utilizar essa capacidade de endividamento. Então, tomar emprestado ao BNDES 17 bilhões de reais, que é o dobro do orçamento desse ano. Então, eu vou utilizar esses 17 bilhões, somado com 3,5 que sobra lá do orçamento, dá 20,5 bilhões de reais. Se eu quiser dobrar para 41, aí entra a questão das parcerias. É só elaborar projetos e buscar o recurso. A matemática já está pronta. A matemática já está pronta. Ah, eu estudei o Piauí, eu estou preparado para ser governador. Então, a partir da hora que você busca parceria... Vamos imaginar aqui, se eu quiser reflorestar as margens do Rio Parnaíba, lá das cabeceiras, na Serra da Mangabeira, onde tem a divisa do Piauí com o Tocantins e a Bahia, até chegar nos nossos 66 quilômetros de litoral piauiense, se o Estado disser que entra com 30%, 20%, 40%, uma contrapartida, nós encontraremos parceria com o capital privado e o capital público nacional e internacional. Basta elaborar os projetos de forma correta e buscar o dinheiro onde existe. Então, a parceria, esse dinheiro, como é que ele volta para o Piauí sem deixar o Estado endividado, que é o mais importante? Os outros governadores tomavam o dinheiro emprestado, evaporavam e depois ficava o Estado sufocado para ficar pagando as parcelas e os juros dessa dívida. Nós não. Nós vamos criar o Banco da Juventude. Esse Banco da Juventude, com parte desse capital, é de extrema importância, porque nós temos uma média de 600 mil jovens, de 16 a 24 anos, sem profissão, sem renda e sem perspectiva. E o que é pior, muitos desses jovens, e a gente tem tratado sobre esse assunto com todos os candidatos, inseridos no mundo das drogas, perdendo a juventude, perdendo a vida, destruindo as famílias, as drogas destruindo as famílias, e isso muito relacionado ao aumento da criminalidade. Então, qual é a sua proposta para a segurança pública no Piauí? Eu não tenho dúvida. Primeiro, eu quero dizer que, quando a gente fala em segurança pública, todo mundo imagina que é só a repressão. É aparelhar nossas gloriosas polícias militares civis, botar na rua e pegar essa meninada que está no crime. Eu entendo diferente. Nós temos que ter uma frente de atuação. Na repressão, sim, também, mas na prevenção. Uma das formas de prevenir seria essa. Se você pegar o Banco da Juventude e conveniar com o SEBRAE, o SENAC, o SENAC, o SESC, o SESI, e outras instituições de credibilidade, para eles pesquisarem o mercado de trabalho. Ah, pedreiro, mecânico, lanterneiro, eletricista, manicure, cabeleireiro, etc. E você, depois de profissionalizar, você bota o negócio cooperativista, pega seis, oito, dez, e monta os pequenos negócios e dá uma carência de dois anos para eles começarem a pagar. Eles se estabelecem e nós vamos, nós temos como meta a criação de 100 mil empregos para essa juventude. A segunda parte é a parte do esporte e da cultura, com quadras e palco nas escolas públicas. São 756 escolas. Eu tenho convicção absoluta que nós vamos estancar essa violência. Mas a violência no varejo, que é esta que nós tanto discutimos, a violência no atacado, é a corrupção. Nós sabemos que na engenharia determina que uma estrada, ao ser asfaltada, ela tem que ter no mínimo 12 centímetros de espessura, quando o chão já é compactado pela natureza. Mas todas as estradas, países desse estado, quando se faz, que dá a primeira chuva, a gente verifica um centímetro. Se eu for governador, eu vou levar um aparelhozinho que perfura o asfalto de 500 e 500 metros. E levar a cópia do contrato na mão e a polícia. Se não tiver o asfalto de acordo com o contrato, eu prendo o empreiteiro lá na inauguração. Eu boto a polícia para prender. Marca a solenidade de inauguração. A solenidade vai ser só percorrer e fazer isso. Não vou gastar com festa, não. Festa se gasta. Nós temos que pegar o dinheiro da festa e aplicar na outra estrada. Então, nós estamos preparados para enfrentar os grandes desafios. Não só do ponto de vista do conhecimento, mas, sobretudo, a habilidade e a paciência. Porque são grandes e profundos os desafios e o Estado está desorganizado em todos os sentidos. O senhor falou sobre a corrupção. Antônio Helado disse, seu candidato, você tem coragem de levantar bandeira contra a corrupção, que é a mãe de todas as ameaças às leis do nosso país? O velho doutor Luiz Guimarães dizia que era o cupim da economia nacional. E quando eu falo isso, olha, por que o Estado está desorganizado? E como é que eu vou enfrentar a situação? Eu tive, em todas as instituições que devem preservar uma sociedade equilibrada e em paz, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí recebe um do décimo do orçamento do Estado. Era para ter 520 juízes, o quadro mínimo de pessoal de magistrados. Só tem 186. Nós estamos trabalhando no Tribunal com a metade do pessoal do seu quadro de necessidade. Está defasado a tecnologia em cinco gerações. O bandido tem tecnologia de ponta e o nosso tribunal está com sucata tecnológica. Nós estamos com... e o tribunal tem a obrigação de estar presente nas 224 cidades. O senhor mudaria o orçamento do Estado para mais recursos para justiça? Muito mais, é evidente. É como o Ministério Público. Por que que não aparelha o Ministério Público? Porque o Ministério Público forte é uma sociedade bem protegida. e os políticos, na sua grande maioria, não querem o Ministério Público forte para não ser bem fiscalizado. Aí é onde está o miolo da questão. Nós só temos 170 promotores no Estado do Piauí quando devia ter a mesma quantidade de juízes, por exemplo, 1520. E o que é pior, cada juiz tem um fórum na sua comarca. O Ministério Público fica, coitado, arranchado. Uma salinha improvisada. Uma salinha improvisada do fórum quando devia ter uma sede. Então, nós vamos fortalecer. Aliás, em todo o Estado do Brasil, o Ministério Público tem uma independência financeira e tem um orçamento que é a metade do Tribunal de Justiça. Só Brasília, que é dois terços. E o Piauí, só o Piauí, que é um terço do orçamento do Estado. Candidato, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria só a curiosidade da entrevista. Todo lugar que o senhor vai, você vai com essa plaquinha. A plaquinha, né? É o seguinte, isso aqui economizou mais de 5 milhões de santinhos. Todo lugar que eu vou, com esta placa na televisão, que é o meu número de governador, de candidatura de governador, quando eu vou entregar o santinho, o pessoal diz, pode guardar para outro que eu já sei que esse número é 54. Então, você vai ser um minuto, então, para se dirigir aos telespectadores e eleitores do Piauí. Eu peço a cada homem e a cada mulher nesse Estado que não tenha medo de mudar e mudar para melhor. Eu tenho 59 anos de idade, eu sou escritor, conheço 10 países e todas as capitais de Estado no meu Brasil. E eu quero ser governador para me cuidar da educação das crianças, acabar com a fila nos hospitais. Eu quero cuidar do jovem, empregando jovem, eu quero cuidar do idoso no meio ambiente. Eu quero gerir a economia de tal forma que a riqueza do Piauí passe pela mão dos piauíenses. Mas, para que isso aconteça, eu preciso do seu voto. Não tenha medo, não. Você vai votar sozinho na cabine. Lá, você digite o 54 e confirme que você terá um governador que nasceu no povo, que tem o cheiro do povo, que está preparado em todos os sentidos para ser o melhor governador do Estado do Piauí. Muito obrigado. Que Deus ilumine o caminho dos 3 milhões de piauíenses. Nós conversamos hoje com o candidato Neto Sambaíba, do PPL, na série de conversas com os candidatos ao governo do Estado, aqui no Notícia da Manhã, que vai ser finalizado amanhã com o candidato do PMDB, o governador, que é candidato à reeleição, José Filho. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Obrigada.